E quem tem a batalha boa grita o quê? Sangue! O quê? Já ele. Oh! 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 E você ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie! Hoppe! Hoppe! E você ama essa cultura de fazer improvisação, grita ele! Não! Ele! Não! Não! Ele! Não! Ele! 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 Caralho! Satisfação! Começa a batalhar com o Marquisito! Sinceramente, Duta, você perde esse conflito! Conflito porque você é vacilão! Com certeza você não faz nada em toda situação! Você é um MC acomodado! Você sabe, né, Duta, que nessa batalha você sai degolado! É! Só que agora você não deixava! Falta MC sempre se enfoca com as suas palavras! Não sabe o que fala, cê tá ligado, né, Duta? Cê sabe que agora na batalha sempre tá à toa! Só que eu sempre sou MC, vinicamente, tô caçando a palavra e a sua triste foi pra tudo! Enferca com a minha própria palavra, ô babaca! A palavra que te mata é a mesma que te salva! Aí, cê tá ligado, mano, e não é salvador! Até porque agora, mano, eu vou pro gol! Sem falar de conflito, eu não ganho na loto! Pra ganhar essa batalha, Marquisito vem com foco! Aí, cê tá ligado, mano, eu determino! Até porque agora você não é genuíno! Aí, até porque cê tá me olhando! Só que, na moral, cê tá se estragando! É isso, mano, é a verdade! Como um bar que diz que eu rime e canto, mano! Danço, isso é personalidade! Aí, família Barulho para este primeiro round! Seja com a cima, seja o jogo! Por quem começou Barulho para Clayton? Barulho para Maxito! 3, 2, 1... Maxito, 1 a 0! E quem terminou? Começa! Vamos lá, tu tá fechado! É muito legal! Fica! Vamos lá, o cachorro! Vai! 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 E aí, vamos pra cima, caralho! Quero levantar o meu chuveiro, mas tá queimado por ele chegar em casa. Eu só queria dar um salve para o viajante, o que vocês querem ver? Sangue! Agora eu quero dar um salve para o mano levante, o que vocês querem ver? Sangue! Aê! Na moral, é o mais monstro da Z.O., só que tem espírito fraco. Um dia até o mais monstro consegue um ponto fraco. Aí, cê tá ligado, mano, sem suporte. O ponto fraco é fraco, não determina o sorte. Porque cê tá ligado, mano, então pode crer. Eu vou ser forte pra um ficar forte só se aparecer. Vem, se aparecer eu posso ser travado. Isso é normal, só que mano eu não tô embriagado. Até porque aqui eu chego convicção. Quanto mais eu me embriago, mais eu me torno benção. Uou! 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 Aê família, barulho para este segundo round! Uou! 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 Porque o que começou? Barulho para Maxito! Uou! Uou! Barulho para a Clayton! Uou! Pela plateia. Maxito, girado. Três, dois, vamos ver! Maxito, 2 a 0. Para a próxima parte. Uou! Barulho para a Antábia!